Atenção, mostra ali, mostra ali, mostra ali, já tá mostrando ali, ó o sangue do capiroto ali, é o suco da Bahia, feito com gengibre, gai de arruda, palha de alho, mel, eu não entendo de macumba não, mas a gente dissera que era mais ou menos assim. Então, vamos lá, mostra ali de novo, por favor, fica ali, fica ali, já tá no ar, tá no ar. Olha, 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 é isso que você vai tomar, pressão. Isso. Valei-me, meu padrinho Cisto Juazeiro. Eita, boba, vai no meio, joga nas costas do povo aí, pra trazer energia boa. Tá preparado? Tá preparado já? Preparado, tá gente pro boneco. Então, agora, por favor, vai dar o, quem vai tomar água benzida, sei lá o que, esse negócio aí da catimbosida, como é? Tá preparado, a água, a água é só pra encantar o espaço aqui. O que é? Mas não tem uma água aí pro caba tomar? Não, vai tomar o suco. Vai tomar o suco? Vai tomar o suco. O suco do inferno. O suco já eu preparo. Tenho certeza que não vai matar ninguém aqui não, né? Não. A responsabilidade é sua. Totalmente. Tá bom? O João, né? O João? Tia, calma, homem. Esse é um boneco de pano, esse aqui tá nervoso. Tá nervoso? Tá nervoso. Vai aguentar o boneco não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois, eu aguento o boneco. Esse boneco tá preparado. Se queira, a partir de agora, a brincadeira acabou. Boneco doido da Bahia, ao vivo aqui no programa. É você, Cláudio. A partir de agora, a brincadeira acabou. Minha gente, não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Não façam isso em casa, na sala. Não façam. Tá? Isso aqui é um profissional. Ele participa do circo Neverland, que está lá na Mangabeira. Isso. Perdão, não vi, Valdez. Pessoal, eu queria trazer meus colegas aqui. Chegam aqui pra cá. Vamos pegar aqui no suco. Passa a mão aqui no povo. Vem cá. Vem cá. Passa a mão no povo aqui pra dar energia. Fica aqui, rapaz. Passa a mão nele. Benza ele. Vai, benza ele. Isso. Benza aí, a moça. Isso aqui do gai. Isso. Isso. Cabeçoado. Isso aqui. Vai. Aí, vai. Bota a mão na cabeça dele. Vai, pra baixo. Já viu a pomba gira? Vai ver agora. Vamos lá. Vamos embora. Atenção, Brasil. Não temos mais tempo. Brasil, é agora. É agora? Eu não posso mais. Eu vou sair daqui de cena. Duas câmeras pra você. Duas câmeras. Eu vou me afastar. Vou ficar em off. Agora é contigo, Flávio. Agora é contigo. Tem certeza que vai querer ficar, não é? Quem? Vai morder ele de dente. Já viu se morder com outra coisa? Esse desenho que fez? O que fez? Muito bom. Lindo, viu? Ó, Épsio. 150. Não quer voltar pra casa. Vocês, a partir de agora, assumiram responsabilidade com o público. Ô, ô, ô. Me fala, pessoal do jurídico. Que eles assinaram autorização de imagem e também de responsabilidade. Então, pronto. Eu vou sair de cena. Certo. Flávio, você que é o domador do Satanás. Agora é começar uma coisa. Agora é com você. O pau cresceu. Ao vivo, Brasil. Trau o boneco. Trau o boneco aí pra cá. Trau o meu boneco. Esse boneco aí nunca perdeu uma luta. Trau o boneco. A partir de agora, esse é o boneco doido da Bahia. Ok. O boneco doido da Bahia. O bonequinho de pano. O bonequinho de pano. Alguns dizem que esse boneco tem um choque. Outros dizem que tem um pau. Tá com pau. Ele não tem pau, não. É mole. É um bonequinho. Vocês vão ver o trabalho do boneco doido da Bahia a partir de agora. Deixa eu escolher um participante aqui. Antes de qualquer coisa, alguém... Não, vamos pela ordem. Número um, número dois. Primeiro, é João, não é o seu nome? É João? Viu? Vem cá aí, bom. Pela ordem, tá? Descansa aí. Pela ordem. Alguém aqui quer fazer o teste, pegar o boneco pra ver se quer dar um abraço? Alguém quer ver, não? Vem cá, David Martins. Vem cá, vem cá. Dá um abraço aqui no boneco. Só pra gente... Não tem madeira, nada dentro. Não tem bateria, nem choque, nada. Vai, vai, vai. Vem aí. Abraça ele, mano. Vai, vai. Olha. Beleza, beleza. Deixa eu ver uma moça corajosa aqui. Deixa eu ver. Você vem, meu. Você vem, moça. Vem a Carla. Venha, venha. Vem a Carla. Carla, vai. Livre e espontânea vontade. Isso aí foi livre e espontânea pra cima. Vai. Dá um abraço aí. Não dá vontade de levar pra casa, não é? É fofinha. É fofinha que tem aí embaixo. Vamos embora. Sai. Brasil. Eu não tenho mais tempo. Agora vamos direto. Vamos direto. Vai, vem com você. Vai, a cunha. Você... Começa o nome? Não, você vai ser o participante que você... Vem pra cá. Segura o boneco aí. Agarra o boneco. Agarra o boneco, João? Levanta o boneco, João. E aí, João? É que eu tô ali no dentro. Tá vendo aí? O boneco manda de madeira. Toma um pouquinho de suco, João. Toma um pouquinho de suco. Levanta o boneco, João. Levanta o boneco, João. Levanta. Levanta o boneco. Toma um golinho. Rapaz, isso não tem perigo não, né, Flávio? Levanta o boneco, João. Levanta, faz força, João. Força nas pernas, João. Levanta, João, o boneco. Olha, olha o seguidor pegando. Toma um pouquinho de suco. Agora que ele não levanta, mas nem o... Se queira. Na última... Uma vez eu fiz o boneco, o cara, quando levou a primeira porrada, correu. Ele hoje não vai correr, não. Olha. Se abraça com o boneco, João. Esse hoje não corre do boneco, não. Só uma pergunta. Silas e Wallace, foi tudo autorizado, né? Eles assinaram o termo, né? Ok. Pra depois dizer que quem tá marrom, sem ninguém, sem autorização. Quer dizer, não tem pra nem correr no caso, né? Gente, eu preciso perguntar. Não vou ficar nessa... João, você tá de acordo com tudo isso, né? Você tá aqui porque quer. Eu te ofereci até 150 reais pra você ir embora, não foi? Eu te ofereci 150 reais pra você ir embora, não foi? Deixa eu falar com ele. Não foi? Foi. Você quer ficar porque quer, não é? Qual a sua idade? A minha idade é de 18 anos. 18 anos. É responsável pelos seus atos. Foi assinado a documentação, tudo isso é assim. Pronto. Agora a resposta é a sua. Eu insisti, você... João, tá preparado pra segurar meu boneco? 1.700 pessoas ao vivo agora online... Tá preparado, João, pra segurar o boneco? Meu Deus do céu, é agora. Tá ali nele, boneco! Tá ali nele, boneco! Tá ali, boneco! Tá ali! Tá ali nele, boneco! Tá ali! Tá ali, boneco! Tá ali, boneco! Tá ali! Tá ali! Para, boneco! Para, 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 boneco! Para! Para mesmo! Para, boneco! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Ei! Silas, o ar! Dá uma vinha nele aqui, me enfada! Sai, boneco! Sai dele, boneco! Sai dele, boneco! Sai dele, boneco! Cadê o outro rapaz? Cadê o outro rapaz que tava aqui? Siqueira! Oi! Esse boneco não apanha de ninguém, Siqueira! Eu quero a revanche do boneco! Eu quero ver quem segura esse boneco aqui ao vivo amanhã! Circo da Valente! Pessoal, o outro candidato que tava aqui desapareceu! Eu não vi nem pro Lênin Passou! Alguém viu o outro candidato que tava aqui? Simplesmente o cara desapareceu e correu! Alguém quer fazer o teste aqui? Deixa eu vir aqui pra televisão aqui? Eu tô aqui com vários convidados hoje! Alguém... Daniel, você quer se... Daniel, Daniel! Daniel poderia ir, né? Não quer atenção! Você é forte, você faz academia, né? Deixa eu ver aqui! Você quer vir, Didi? Cadê o abençoado? Você topa o abençoado? Não... Não dá não, né, Bisó? Não dá não, né? Minha gente, não há mais o que fazer! Flávio, muita sorte nesse negócio! Vai, pergunta... Alguém ajuda aqui! Levar o... Bota no camarim aqui o boneco, por favor! Vai, agarra aí, vai! Tira essa gota daqui! Tira! Tira essa gota! Tira essa cara! Obrigado.